Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui estamos todos bem, graças a Deus! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou fazer para vocês um biscoito de queijo, receitinha bem simples, bem caipira e bem gostosa. Bora para a receita? Para a gente fazer aqui o nosso biscoito de queijo, vamos precisar de 350 ml de leite em temperatura ambiente, 200 ml de óleo, 4 colheres de sopa de morteiga, 2 colheres de sopa de sal, sal vai ser a gosto, no meu vou colocar 2 colheres. E tenho aqui também 6 ovos e 6 copos americanos de queijo ralado, queijo minas ralado. E aqui 1 kg de polvilho doce, 1 kg e um pouquinho. Bom pessoal, coloquei aqui as 4 colheres de sopa de manteiga, o nosso polvilho doce, agora a gente vai colocar o nosso leite. Vamos fazer uma farofinha aqui, ó. Vai misturar bem, misturadinho. Colocar aqui o restante do leite. Tá bem misturado, eu vou colocar agora o óleo quente. Vou mexer aqui. E... E assim ficou pronto. Vou continuar misturando. Vou colocar o sal, nem vou colocar esse sal todo aqui, devido o queijo também ter sal né, então a gente tem que tomar cuidado. Aqui os nossos ovos, 6 ovos e o nosso queijo. Vai amassar bem, se caso precisar de mais ovos, a gente coloca mais ovos. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. E, gente, já tô enrolando os nossos biscoitos de queijo. Eu enrolo assim, ó. Faz assim. Assim. E coloco na assadeira. Aí, gente, deixa eu explicar pra vocês aqui a quantidade certinha do polvilho doce. Eu usei aqui, ó. Esse copo aqui é copo americano. Eu usei 10 copos desse aqui bem cheio. E mais um pouquinho depois, porque eu usei queijo fresco. E o queijo fresco, ele tem água. Então, eu tive que colocar mais um pouquinho. Mas aí, se vocês fizerem com o queijo bem sequinho, o queijo curado, aí não vai precisar. Vai ser apenas os 10 copos desse aqui de polvilho doce. Que vai dar um quilo. Um quilo e pouquinho. Beleza? Agora, a gente vai enrolar com os nossos biscoitos. E vamos colocar pra assar. Aí, quem for assar no forno a gás ou elétrico, pode colocar a temperatura de 250 a 300 graus. O forno tem que estar quente. E aí, vocês vão controlando, olhando, né? Se a hora que ele estiver bem douradinho, aí já pode tirar. Aqui, eu vou assar no forno a lenha. Então, tem que ficar de olho, porque não dá pra medir a temperatura. E aí, eu vou assar no forno. E aí, eu vou assar no forno. Estão servidos, ó. Biscoitinho de queijo, um cafezinho quentinho, da hora. Ó, tá aqui, pessoal, os nossos biscoitos de queijo. Ficaram todos prontos. Rendeu bastante. Se vocês não quiserem a receita toda, né? Como rende muito, aí vocês podem reduzir a receita. Pode diminuir ela. Pode fazer só a metade. Aqui, a gente gosta de muita fartura. Então, a gente faz muito. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês tiverem gostado da receita e do vídeo, deixa aquele like bem caprichado pra nós. Se inscreva no canal, se vocês não forem inscritos. Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar mandando pra vocês. É isso aí. Compartilhe também. Beleza? Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho